No Bote a Boca, no Trombone, entrevista. Nós vamos conversar aqui no programa, né, com a deputada federal Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, do progressista de Santa Catarina mesmo, porque tem muitas atividades que a deputada, que a parlamentar tem feito no sentido de representar o nosso Estado. Bom dia, deputada. Bom dia, bom dia a todos que nos ouvem, é um prazer muito grande poder conversar com a Foz do Rio Iguaçu, como nós podemos chamar todos aqueles que realmente acordam cedo e estão nos ouvindo. Perfeito. Deputada, a senhora participou daquela comissão especial que definiu o novo Fundo de Desenvolvimento da Educação, o Fundebne. Eu acho que foi algo que é fundamental também para a manutenção do ensino no Brasil, né, deputada? Eu entendo que foi a grande vitória deste ano e uma vitória maior ainda a definição de um percentual dos recursos do Fundeb para atender o atendimento da criança de 0 a 6 anos, quer dizer, a pré-escola. Então, eu acho que, e é ali que realmente eu venho trabalhando desde a década de 80, a importância do atendimento da criança nessa faixa etária. Não adianta única e exclusivamente construir creche, se nós não temos os recursos necessários para a contratação do pessoal e, principalmente, a formação continuada desse profissional que atende a criança nessa faixa etária. Perfeito. A deputada federal Angela Amin também é vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. Quais são os projetos que estão tramitando nesse momento lá que são de interesse do nosso país? É bom lembrar que nos dois primeiros mandatos eu participei muito ativamente na Comissão da Educação. No primeiro mandato fui relatora do projeto de lei que define a política nacional sobre educação, que é a Lei de Diretrizes e Vazes da Educação Nacional. E no segundo mandato eu tive a oportunidade de fazer a avaliação dos 10 anos de implantação da lei. Nesse mandato, a minha decisão foi ir para a Ciência e Tecnologia, conseguir a vice-presidência, fruto daquilo que eu procurei estudar nesse período que eu não tive mandato. Fiz mestrado, fiz doutorado num curso muito atual que tem três vertentes de estudo. É mídia, TI, tecnologia e gestão. Aí entendi que eu podia dar uma contribuição ainda maior nessa área de tecnologia tão importante para o desenvolvimento do país, dos municípios, estados e o país. E nessa pandemia, ela se mostrou ainda mais importante tudo aquilo que eu coloquei durante um ano e pouco de reunião presencial, da importância de nós prepararmos o cidadão para esse novo momento da tecnologia. O que nós percebemos nesse momento da pandemia foi exatamente aquilo que eu vinha colocando. A importância de atualizar o professor para utilizar as tecnologias e o aluno para utilizar as tecnologias que aí estão. Nós ficamos muito mais tempo sem atividade escolar exatamente por essa dificuldade. Eu cito a Universidade Federal de Santa Catarina que apenas há 15 dias colocou a possibilidade, quer dizer, implantou a possibilidade das aulas online. Quer dizer, perderam cinco meses, o aluno perdeu o conteúdo, perdeu a motivação e automaticamente como é que nós vamos recuperar, não os dias de aula, mas o conteúdo perdido durante esse período. A motivação para que o aluno que está em casa, aí eu falo em todas as faixas etárias, de utilizar a tecnologia, fazer as atividades. Isso tem todo um preparo e principalmente processo de motivação para que ele utilize a rede disponibilizada e fazer a sua atividade. Então nós temos muito aí por fazer pós-pandemia para que nós tenhamos a possibilidade de pelo menos os conteúdos mais importantes possam ser recuperados. Como é que esse professor que recebeu o impacto da pandemia, que emocionalmente ele está abalado, vai poder receber um aluno que perdeu a convivência social, automaticamente também está numa situação emocional totalmente diferenciada. Eu sinto sempre o exemplo da minha neta, minha neta mais velha tem dois anos. Ela chega aqui em casa, a primeira coisa que ela diz é O avó, quando eu era pequenininha, eu ia na escolinha. Quer dizer, ela sente aquele convívio com crianças da faixa etária dela, com as atividades voltadas à sua faixa etária para a sua evolução. Então eu entendo que aquilo que eu vinha colocando desde o início do ano passado mostrou com mais clareza ainda a importância do investimento e da preparação, principalmente do nosso professor, para utilizar como complemento das suas atividades a tecnologia. Perfeito. Agora, a senhora também, deputada, é coordenadora para a região sul da frente parlamentar da renda mínima. Como é que está essa discussão sobre a renda mínima que querem implantar no Brasil? Eu entendo que é um momento que nós temos que ter muita maturidade. Não é a renda mínima pela renda mínima. É dar o suporte necessário para o cidadão, automaticamente, para as famílias, para enfrentar a crise que nós vamos vivenciar após a pandemia. O que fez e que minimizou a situação de várias famílias no Brasil foi exatamente o auxílio emergencial. E o que é mais grave, nós tínhamos em todos os discursos de esquerda na oportunidade, e que o Bolsa Família tinha garantido a inclusão de pessoas e de famílias. Mas, hoje, com a pandemia, nós percebemos uma série de cidadãos que não tinham o Bolsa Família e que, a partir da pandemia, veio precisar exatamente pela... Nós não conhecíamos esse cidadão. Ainda existiam uma série de pessoas excluídas do sistema formal da economia e que apareceu com muita clareza a partir dessa pandemia. Então, como é que nós vamos manter temporariamente, eu tenho isso muito claro, esse atendimento, para que esse cidadão possa também, não só, essa é a minha defesa na comissão, não só com o auxílio emergencial, mas, principalmente, termos um programa muito claro de preparação desse cidadão para o novo mundo do trabalho. Isso é de fundamental importância, porque eu tenho certeza que ele não quer ficar na dependência de um auxílio de governo. Ele quer a sua verdadeira cidadania. E essa cidadania também passa por esse preparo para que ele possa realmente estar com os subsídios necessários de conhecimento para esse novo mundo do trabalho. Perfeito. Agora, aqui em Santa Catarina, nós estamos vivenciando politicamente um momento muito complicado, impeachment do próprio governador, Carlos Moisés, que está tramitando, da vice-governadora. Como é que a senhora, enquanto deputada representante de Santa Catarina, tem encarado, visto essa situação? Eu tenho acompanhado pela imprensa, por algumas sessões da Assembleia, que eu tenho acompanhado, uma situação bastante delicada. Eu não vejo, no primeiro pedido de impeachment, base legal para a cassação do governador. Mas a situação, e é bem claro, muito claro informar, de que o processo que hoje corre na Assembleia é o aumento que ele deu para os procuradores e que tem que ser avaliado com muita serenidade. Não é a questão dos respiradores, o processo que hoje está sendo analisado. Tem outros processos solicitando a cassação pela condução do processo de compra dos respiradores. Então, são duas coisas bem diferentes e acho que essa maturidade da Assembleia precisa ter para que nós tenhamos, na decisão final, que cabe aos parlamentares, essa responsabilidade. Eu lamento muito o Estado de Santa Catarina viver esse tipo de situação no momento atual, no momento em que o governador deveria estar coordenando uma ação de atendimento à vida do cidadão catarinense, com serenidade, com responsabilidade e principalmente com a autoridade clicada. Perfeito. Agora, deputada, ocorreu uma informação de que a senhora esteve ausente daquela votação polêmica sobre o veto do presidente Jair Bolsonaro referente aos reajustes ao servidor público, mas não foi bem assim, né? Isso mostra, mais uma vez, a irresponsabilidade de muitos membros da imprensa que não aí falam com muita serenidade, que não conferem qualquer notícia antes de falar e, principalmente, não retifico no mesmo canal que a notícia foi levada ao ar. Eu, a partir do momento que soube, mandei a cópia do painel da Câmara dos Deputados onde mostra as presenças dos parlamentares que estavam naquela sessão e votaram a favor. Eu mandei as duas informações e, até hoje, eu esperava que a honestidade fosse real pelo menos pelo veículo de comunicação e pelo cidadão que deu essa informação. Isso, infelizmente, não aconteceu. É uma demonstração de uma tendência negativa de um órgão de imprensa que eu lamento muito. Perfeito. Deputada Clonaro... Eles falam muito em fake news. Eu só gostaria de dizer que fala-se muito em fake news hoje e a visão do cidadão é que a fake news é única e exclusivamente através de rede social. A fake news também é, através de órgãos de imprensa, através de jornalistas que no ar colocam uma notícia não verdadeira. Perfeito. Clonaram o celular da senhora, foi? Clonaram. Olha... Passei aí... Ainda não consegui passar para o novo chip todas as informações que lá eu tenho. Que coisa, né? Isso é muito grave, porque eu entendo que nós vivemos uma insegurança ainda nesse contexto, mas espero que a gente possa evoluir e nos dar mais tranquilidade, porque hoje o celular é um instrumento de trabalho. Eu, durante o período ali de reuniões ainda presenciais, eu recebi de maneira muito agressiva de uma cidadã catarinense que eu estava não prestando atenção na sessão do congresso, eu estava na Câmara, eu estava no plenário e estava no celular. Eu estava no celular respondendo e, primeiro, lendo a pauta, que eu leio a pauta da sessão pelo celular. leio os pareceres que a assessoria da casa me manda através do celular, dos projetos de lei que estão em discussão. Então, nem sempre, quando se está no celular, numa sessão em plenária, nós estamos tratando de assunto fora daquilo que está se discutindo na sessão. Muitas vezes eu respondo até e-mail pelo celular. É um instrumento de trabalho e assim tem que ser visto. É um instrumento de trabalho que facilita a nossa vida. Quando tu estás lá numa discussão do projeto de lei, tu podes aproveitar aquele tempo disponível para responder e-mail, responder mensagens de WhatsApp e também ler os pareceres dos projetos que estão sendo discutidos e serão votados naquela sessão. Então, é um instrumento de trabalho e nós temos que ter cada dia mais confiança nesse instrumento. Infelizmente, ainda existe isso. E nós só fomos vítimas na semana passada e fiquei alguns dias sem o meu celular. Perfeito. Sempre digo assim, o pessoal que nos acompanha através das nossas lives está vendo que a gente sempre está mexendo no celular. Mas exatamente por isso, né? Sempre tem uma informação nova, sempre tem algum fato novo que está acontecendo. Por isso, a gente tem que usar esse instrumento que é tão bacana para a gente, né? Deputada Ângela Minho, foi muito bom conversar com a senhora nesse sete de setembro, né? Feriado Nacional, Dia da Independência do Brasil. Estamos aqui sempre à disposição. Precisando, por favor, esteja à vontade. Hoje é o dia que se festeja, né? O Dia da Pátria. Que nós tínhamos esse dia que não vai ter desfile, não vai ter os eventos que normalmente citei no Dia da Pátria, mas para refletir. Refletir qual o nosso papel como cidadãs, cidadãos, para que nós tenhamos um país ainda mais justo, mais humano e com as pessoas mais felizes. Um abraço a todos. Obrigado à Rádio Menina que nos dá essa oportunidade para essa prestação de contas em que nós possamos efetivamente vencer a pandemia e ter da pandemia os ensinamentos para a nossa vida tão necessários. Um grande abraço e um bom feriado a todos. Bote a boca no trombone.